Sou Sadi Haki, Ishaele pela Laude, e isso é como fazer um retake como um profissional. Tem retakes que não dá para jogar e tem retakes que dá para jogar até o final. Um dos nossos segredos na Laude é entender quando a gente tem que desistir e quando não temos que desistir. E quando se toma a decisão de não desistir, a gente vai jogar no final. Um retake muito legal que a gente fez foi contra Cloud9 na Lotus. Nessa situação, eu acabei de matar um inimigo, Kawan acabou de matar outro inimigo, então estamos em um 3 vs 3. É um 3 vs 3. Ele finalmente vai usar o ult. E não é nada. Sim, não se conecta a ninguém, então ele ainda vai jogar. E eles vão só voltar. Ah, eles vão para A? E não vão para C. Oh meu Deus! Passar o B aí? Come on. Não vi nada. Não vi nada. Não vi nada. Nesses momentos que a gente estava no retake com poucos personagens no V3, o mais importante é ter a informação do inimigo. Por exemplo, Smoke, HP dos inimigos, que utilitárias eles têm, o posicionamento deles. Eu deixei o Les jogar para ele pegar a informação. Ele matou o primeiro, peguei a informação do segundo que abriu a porta, e o terceiro que estava no bomb, que matou ele. Então eu sabia nesse momento o que eu tinha que fazer. Não. Les jogar CT, isso. Eu vou por baixo, tá? Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Acho que ele tem aqui para trás. Vou tentar matar um. É, tem que estar... Eu vou para frente. Ele tenta dele. No Clash que eu joguei um V3, o Les pegou a informação para mim. Eu sabia que o cara estava na porta, e ele ainda tentou me matar. Por quê? Porque o Planting estava totalmente errado. E eu sabia que o Gecko estava perto. Então, depois que eu matei a Viper, fiz o clique e olhei para a esquerda. Porque a esquerda era o único lugar que ele podia estar. Na direita tinha a minha parede, e essa parede não dava para passar. Então, se não estava na esquerda, estava atrás da caixa. Simples... Simples desse jeito. Eu acho que se você quer fazer essa play, ou querer ter plays parecidas a essa, é muito importante que você tenha paciência e entenda o que está acontecendo no teu redor. Porque se não, você não vai conseguir fazer retake nenhum e ganhar Clash nenhum. O mais importante é entender o que passa no teu jogador o tempo todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí